Eu passei para o Bonai, para vocês, a pergunta. É isso. Aí ela vai me responder. Isso, faixa etária. Ela falou que podia a metade falar agora. O palento masculino lá também, acho que não é o caso. Não, nós vamos ficar num auditório só. Só quero saber se o auditório é misto ou se o auditório é só de mulheres, né? Eles têm biblioteca lá? Eu vou levar um livro para doar ou dar de... Fazer um sorteio lá entre elas. Não é melhor para abrir a biblioteca. É, posso levar dois. Um para a biblioteca já, oficialmente, e o outro. E temos antologia? Levamos duas antologias? Ah, sim, tem antologia. Tem duas antologias também? Então, está resolvido? Uma hora aqui. Eu vou um dia antes e daí eu passo para vocês. Ah, vai lá. Eu vou prestigiar o Dário, que ele vai fazer a abertura. Ah, bom, ele já vai saber o caminho, né? O caminho da roda. Você pega aqui, Tarumã, vai embora. Claudinei, sabe? Eu nunca fui. Treze horas aqui, né? Treze horas aqui, Claudinei. Aqui ou não? Aqui. Aqui é sentido Pira... Bom, é Piraquara. E no circo, é possível deixar o carro lá? Eu não sei como é que vocês que têm o sistema do circo. Porque aqui vocês vão deixar o carro na rua. Quem não... Ninguém vai deixar o carro aqui. Eu vejo meu carro, você vem a pé. Você vem a pé. De onde vem a pé? Esse aqui vem a pé. Está ótimo. Vamos lá. Vai do teu carro, daí se for. Olha aí, você chama o carro aonde? Não, no presídio. Não, você fica em casa. Não, não tem tanta gente no meu carro. Ah, vai direto para lá daí. Direto para lá. Daqui, direto para lá. Saímos daqui. Saímos daqui. Treze horas daqui. Isso? Treze horas. Está combinado. Dia dezenove, dia de agosto. Dia dezenove, dia de agosto. Eu tenho que ir de carona ou ônibus, porque... Venha de ônibus e nós vamos de carro. É, boa. Tem que ter mais um carro, só o meu no carro. Mas talvez... A última vez que eu saí, você até vi na internet, né? Estava tão barbeiro que a cinco metros de uma esquina, o GBS... Eu achei um tema muito bom que você ia abordar. Esquina, pare... V.P.S. descer. O que é? Não, a Lilian vende carro. Você vem a pé. Mas a Lilian vende carro? A Lilian vende carro. Mas a Lilian vende carro. Nós convidamos. Vamos dar de giro, mas... Um carro para aí... Três meses para cá, ó. É. E se ele puder, ele vem a pé daqui daí. Se não puder, não vem. Demora perto aqui. Agora vai sim. V.P. ele tá. Demora, vou. Bom... É, lá na Praça Tradicionária. É um pouco perto. Não é tão perto, não. Ah, mas agora ele é 10 km. Bom... É um cara de infantaria, né? Eu até esqueci que era infante, desculpe. É, então... Não, porque agora combina por e-mail, ó. Combina por e-mail, ó. Combina por e-mail, ó. Eu vou estar aqui com o meu carro. Bom, agora é um momento... Até cinco dá-me, meu cara. Momento cultural, agora. Vamos criar alguns momentos. Então, vamos começar hoje. E aí, ó.